Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Anota aí, anota aí, rapaz Anota aí meu celular, vai 8742, bota o nome na frente Não, mas a gente tá que nem Quintinga, o carro é bacana Pera aí, rapaz Você já invalou isso, véi Fuma pra lá, irmão Eu tenho asma Eu tenho uma arma aqui, ó Se liga e vem cá, rapaz Por quê? Tá fazendo o quê hoje? Rapaz, tô de bombeira É mesmo, vai rolar um baba lá É cinco de linha a cada lado Bora E aí, demorou? Então eu te ligo mais tarde Toda quinta-feira, às dez e meia da noite E o celular? O que é que o celular? Você não já tem o celular? Maluco, olha pra mim aí, véi Se eu quiser te tomar uma porra de você Ali embaixo, gente As crianças aí vão pensar o quê? Sim, claro Você quer um celular pra quem? Tá precisando de crédito? Crédito? Pega crédito, véi Porra, você não tem o seu celular que é o meu pra quem? Eu dou uso wi-fi, pô, não lucrei também É mesmo? Claro Você tem o celular do wi-fi daqui? Claro, eu não tenho não, véi Eu não tenho não, véi Você nota aqui, véi Bota aí 8762 Rapaz, ainda bem que eu não vou gastar mais meu dado Bateu certo o sinalzão aqui, ó Eu não pago internet não, cara Eu não pago internet pra quem? Celadão e wi-fi também, véi Tô gostando Você não esqueceu disso ainda não, foi? É do meu trabalho, pô Porra, é isso mesmo Vou tirar só o chip aqui, na moral Não, que eu esqueci Eu vou ligar pras moleculas pra marcar um esquema pra nós dois É, foi, tem que deixar o chip aqui no celular Eu vou ter que usar o celular Não, não Aí tá entrando na quadrada da miséria é miséria, negócio é negócio Maluco, olha pra mim aí, meu pivete Você não tá me conhecendo, não? Pera aí, mano Só não vale se engasgar, vamos sim Sobrinho de tia Lita É mesmo? É, porra Daí do Cruzuri? É isso mesmo, dali da esquina, porra Sou eu, caralho A fofoqueira pra porra Isso, sua mãe até lembra de mim, rapaz Minha mãe virou paralíquia Isso aqui é o que? Olha essas ladinhas Cireia É uma polícia Oxi Ô, maluco Seu celular, porra E eu vou passar aí agora Passar pra ver o robô Pera aí, pera aí É o que, rapaz? Tá pensando que eu sou ladrão, mano? Que bicho que eu sou desse bicho, velho? Pois é O que eu sou blanco? Qual foi? Qual foi de quê, rapaz? Eu que não perdia o qual foi Eu tô com pressa, meu Tu fez colocar minha filha, rapaz Pedeu o que a gente? Pera aí, pera aí Pera aí Curtiu, calma, pai Eu até pensava que eu me roubava, hein Não, velho Eu já mais vou pensar que você ia me roubar Se você ia me roubar essa semana passada Você ia me roubar, me roubar, me roubar, me roubar Você ia me roubar? Perdeu o que aqui, Branquinha? Eu vou na casa de minha tia. Quem é sua tia? Do lado da Catia Nininha ali, velho. Comendo café roquente. Marinha Negona? É. Vagabunda. Não, fala assim, não. Mas você... Peraí, 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 peraí. Não, vai falar de marinha. Tá fazendo o que aqui, velho? Ai, meu Deus do céu. Eu tô indo pra casa dela, pô. Fui pegar a encomenda ali na casa de minha tia ali. Ah, é droga, Filho? Não, não, droga não. Não vende um mês com droga, não. Vagrinha é mais caro, velho. Peck, check, check. Você não tá lembrado de mim, não, velho? Eu moro aqui do lado aqui. Olha pra mim direito aí, velho. Você me roubou semana passada, velho. Esqueceu, filho? Qual era esse aparelho, Ciro? O da maçãzinha, pô. O lepo? É. Você me roubou. Você me mentiu. Não, você foi, pô. Deixa eu botar aqui o coelho aqui pra você ver aqui. Peraí, pô. Aqui, ó. Se liga aí. Ah, e foi esse mesmo, ó. Tem minha foto aí, ó. É você! Tem minha foto aí. É você, porra! Boa, pivete! É só os outros pra leitura aqui. Ah, rapaz, foi mal, velho. Tava trocando a ideia com a mulher muito gostosa. Tava morto ali no zap. Oxe, com minha mulher. Oxe. Eu pensei que ela era da igreja, pô. Mas ela é bem essa, pô. Mas eu cheguei certo. Pelo senhor, gostosa. Você tá na falha duas vezes. Você tá roubando na favela e você tá queixando a mulher do passeio. Você por acaso é pato. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem um problema a ver. Você perdeu o kit de desgrama aqui. Não tem nada a ver com isso, não. Olha. Você perdeu o kit de desgrama aqui. Que fedor é esse da porra? Pera aí, apaga isso aí. Que fedor da porra. Oxe, aqui é melhor que cigarro. Vou levar para o bico da FADW, meu filho. Olha o pivete aí, ó. Eu conheço ele, rapaz. É, meu. Ele me conhece, ele sabe que eu moro aqui. Você conhece aqui? Lembra de mim, pivete? Lembra de mim? Não, eu conheço não, velho. A gente passou por você ali na estante ali. Ah, você quer me roubar? Não, ele ia roubar. É, velho, velho, velho. Roubar na favela? Pobre aqui. Eu não ia roubar não, eu juro, juro. É, não? Não, não. Você achou que eu ia roubar. Eu fiquei até preocupado. Pô, eu achei. Acho que foi bom que a gente se olhou. Pô, ele se olhou. Ah, eu conheço o cara com ele, sacana. Pelo menos ele me conhece aí, ó. Você entendeu? Vou ali, vou ali. Tem que levar essa sua metia. Ficar na paz aí. Valeu. Com a paz a gente não tá, né? Com a paz é boa, mano. Na cara, rapaz. Vem. Eu já lhe roubei. Ah, já, pô. Eu de novo, velho. Fique de boa. É, pô. É, pô. Valeu. Esse beco tá estourado. Agora é pra somber.